Oi, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser... Eu vou fazer um antes e depois da cozinha. Então, chegou o dia de a gente mudar a cozinha e eu vim aqui mostrar para vocês como está hoje, como ela é hoje e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like e de ativar o sininho para receber os vídeos novos, as notificações. E é isso aí, pessoal. Então, estou aqui na cozinha, estou aqui na entrada. Então, a gente entra por aqui e tem a entrada por aqui. Então, você entrando, você dá de cara com a geladeira, mas nesse espacinho agora a gente não vai fazer nada. Então, na geladeira vai ficar assim por enquanto. Daí aqui você entra e temos primeiro esse armário como está hoje. Ele está uma coisa meio improvisada. A gente alugou a casa sim, então a gente fez um acordo com a imobiliária para arrumar a cozinha, porque é a hora que mais incomodava a gente. Então, a gente vai mudar essa parte, vai fazer um armário do tamanho aqui da pia, então vai ficar bem legal. Aqui do lado tem esse espacinho aqui, mas vai sair. Tá aqui. Aqui vai entrar armários novos, do tamanho da pia. Essa é a pia, a janela. Aqui eu acho que vai ter um armário do lado aqui da janela e da geladeira. Virando aqui, ó. Essa é a visão da cozinha. E o que que vai acontecer? A gente vai tirar toda essa parte desse lado. A gente vai fazer armários tipo em L aqui, ó. Então, não vai ter essa parte de armário. Vai só ter armário lá no final e volta para cá. A ideia é deixar mais livre a cozinha, porque me incomoda muito esse armário aqui. Então, eu acho que ela ficou muito pequena a cozinha. Então, ó, a gente vai ganhar esse espaço aqui. Acho que vai ficar bem legal. Então, esses são os armários, ó. Então, tem esse armário improvisado, que nem abre, ó, direito, nem fecha direito. Então, ele fica meio assim. Daí, temos aqui de frente para pia esse outro armário bem grandão. Então, esse armário, essa parte aqui, prateleiras de armários que vai sair, né? E aqui em cima também, ó. Tem os pratos, o armário dos pratos, dos copos. Esse aqui vai sair também. Continuando aqui, a gente tem essa parte. Então, aqui vai entrar armário aqui. Essa parte aqui vai sair. Então, temos o micro-ondas. Tem mais um armário ali. Tem o interfone que vai sair dali. É... tem o fogão aqui. aqui onde tá o fogão vai entrar o armário. A ideia é o fogão ficar aqui no meio. O cooktop, né? E o forno vai ficar aqui no meio. E o depurador aqui em cima. Então, vai sair esse fogão. É... vai ter armário aqui. Então, aqui nessa parte da pia, ó, aqui fica o lixo. É um outro armário improvisado, mas vai sair daqui também. Então, tem esse armário que vai sair. E tem o lixo que também vai sair. Então, essa parte aqui, ó, onde tá meio vazio, vai ser tudo em armário. E aqui em cima também. Então, essa é a visão da cozinha hoje. E estou bem animada, bem empolgada pra mostrar pra vocês como vai ficar. Eu tô bem ansiosa, porque nem eu lembro como que vai ficar a cozinha. E estamos começando aqui, ó. Então, vai ficar... acho que vai ficar bem legal e vai ter um espaço maior na cozinha. É isso que eu tenho sentido mais falta. Porque olha esse armário como ele é ruim. Quando você abre, você fica meio que preso aqui, ó. Então, tipo, não tem muito... você não consegue andar muito na cozinha. Então, acho que vai ficar... vai ficar legal. Vai mudar. Então, esse é o antes. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou a cozinha. Ó, a parte da geladeira, a ideia é comprar outra geladeira mais pra frente. Então, a gente vai trocar também. E, ó, ali tem um banco que fica aberto. Ali tem aqueles outros armários improvisados. Essa é a parte da entrada. E é isso aí, pessoal. Então, quando a cozinha fica pronta, eu venho mostrar pra vocês o resultado. Então, esse vídeo vai ser um antes e depois da cozinha. Pessoal, voltei pra mostrar como ficou a cozinha. Depois do antes, né? E agora eu vou mostrar o depois. E, gente, eu tô apaixonada pela cozinha. Eu tenho gostado bastante de ficar aqui. Mas... ela é pequena, mas ficou um pouquinho maior do que tava. Então, mesmo ela sendo pequena, tá bem mais espaçosa. E, ó, vou mostrar pra vocês. Essa foi... essa é a nossa cozinha nova. Então, ó, ela ficou bem diferente. Aquele negócio aqui tá aqui em cima ainda porque a gente precisa furar pra colocar aqui. Mas ele vai sair dali. Mas, ó, olha como ficou. Então, aqui você entra na cozinha. A geladeira tá assim. Daí ficou um armário aqui. A pia tá limpinha. Cozinha. Tapete, os armários. Olha a diferença desses armários. Lembra que aqui, ó, não tinha espaço aqui. Tinha um armário aqui. E ela ficava só esse espacinho pra passar. Mas, agora, ela ficou bem espaçosa. E eu tô apaixonada, ó. Os detalhes acabou ficando tudo vermelho. Como eu mostrei no vídeo de comprinhas. Então, ó, tá tudo vermelho. Coloquei esse vasinho com a plantinha que tem lá atrás, gente, ó. Me liga a roupa ali porque tá secando. Mas tem a nossa hortinha e ela tá gigante lá atrás, ó. E eu com um potinho no aniversário de cachorrinho de seis anos. É, né, filha? Eu peguei esse potinho agora e esse daqui já tá amarelo. Mas ele tá, acho que, uma semana e pouco aqui nesse potinho com água. Então, ele durou bastante. Daí tem as coisinhas. A gente vai fazer bolo já, já. Então, tá ali o potinho de bolo. E eu ainda não fiz um bolo pra pôr na boleira. Então, vai ser a primeira vez que a gente quer fazer. Mas, ó, olha como ficou lindo. Isso aqui só que vai sair. Mas ficou aqui os temperos. A gente, talvez, vai pendurar. Vai pôr uma prateleira aqui pra pendurar o tempero. Mas... Aqui... Oi? Tá curiosa, vamos ver. Tá curiosa? O que é? Aqui ficou um temperinho, coisinha de colher. Mas, gente, eu tô apaixonada, ó. A gente ficou com muito mais armário. Mas... Eu amei. E, mesmo assim, sendo pequena, né? Ixi, nós não poderíamos ter comprado esse. Por quê, meu amor? Isso é de batedeira. Batedeira? Não, a gente pode fazer na mão. Hum. Não tem problema. Mas ficou assim, gente. Precisa de três alas. Leite... Então, pessoal, foi assim que ficou a nossa cozinha. O antes e o depois. Ela mudou bastante. Parece outra cozinha. E eu tô muito apaixonada. Eu tava meio preocupada na instalação dessas coisas. Que se ia dar tudo certo. E deu tudo certo. Levou um tempinho. Mas deu tudo certo. A gente tem o cooktop. Tem o forno. Tem o depurador. E eu fiquei muito apaixonada mesmo pela cozinha. Mas esse foi o vídeo de hoje. O antes e o depois da cozinha nova. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De deixar seu like. E muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.